Olá, o TV Campos Entrevista está no ar. Nos dias 16 e 17 de setembro, acontece aqui no FSM o primeiro workshop internacional de robótica de serviço. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje Rodrigo da Silva Guerra, professor do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM e um dos organizadores do evento. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado por me receber aqui, é uma honra. Professor, então o que é o primeiro workshop internacional de robótica de serviço? Bom, esse workshop surgiu de, na realidade, espontaneamente de uma visita, como a gente tem aí, eu tenho algumas relações internacionais. E em novembro do ano passado, quando eu estava na Alemanha, fiquei sabendo por acaso que esse alemão, um professor amigo meu, estava vindo ao Brasil fazer uma excursão com 20 alunos, eu disse, olha, vai estar por aí, quem sabe a gente não faz um evento. Então, ao redor dessa ideia, surgiu, assim, espontaneamente esse evento aí. E é um evento que a gente estava procurando já uma desculpa para fazer, porque a gente começou o curso de Engenharia de Controle e Automação e os alunos, quando entram no curso, principalmente o pessoal de Ensino Médio, né, o pessoal que está começando a saber sobre o que é Controle e Automação, o que é Automação, a robótica sempre vem à tona, né. E agora, muito recentemente, eu estou há um ano aqui no UFSM, né, nós começamos, então, a contratar os docentes que são da área de robótica, que nós não tínhamos, assim, como foco, tema principal, assim, um docente com um doutorado nessa área e tal, não tínhamos ainda. Com o avanço do curso, os alunos ficando mais velhos, mais maduros, chegou a hora de a gente ter essas disciplinas mais especializadas, e então, estamos agora, os primeiros dois professores são bem da área de robótica, outros professores da área de automação, então, começando a avançar nessa linha temática que é nova aqui para essa universidade, né. Então, é uma forma de a gente dizer, assim, pessoal, estamos aqui, estamos aqui, estamos começando, então, a trabalhar nesse assunto, venham, façam projetos conosco, vamos estudar o tema, vamos ver o que dá para fazer dentro da nossa região aqui, dentro do que é a realidade brasileira, como é que vai ser essa inserção, né, é uma coisa que está chegando, vai cada vez mais estar presente na nossa vida, né, os robôs, então, essa é a ideia. Professor, que, em cima disso que o senhor falou agora, que temas serão abordados nesse evento? Então, o evento, né, para ter uma identidade até, né, o evento é focado na robótica de serviço, então, o que é a robótica de serviço? Basicamente, os robôs de serviço são aqueles robôs que, são quase todos os robôs, exceto os industriais, exceto aquele da montagem, linha de montagem, da fabricação, quando tu imagina uma fábrica de automóveis, aquele robô soldando, montando, exceto aquele, o robô de serviço, então, é aquele robô que interage de perto comigo, contigo, com o ser humano, né, ele é o robô doméstico, que nem aspirador de pó, tem um aspirador de pó robô lá em casa, né, por exemplo, ele é uma máquina que sai andando e aspirando pó sozinha, né. São robôs militares também, são robôs de serviço, aqui na base aérea, aqui do lado, nós temos os veículos aéreos não tripulados, né, os drones, às vezes, chamam, né, são esses robôs que estão bastante na mídia, são um assunto bastante em voga agora, né, como é que a gente tem isso agora, parece videogame, né, a gente pode fazer operações militares do conforto aqui da nossa casa, cruzando, né, um oceano, tá ali agindo, né, e agindo contra o inimigo, né, então, entra aí questões éticas também, né, até que ponto a gente pode ir, né, aqui na minha segurança do meu lar, eu aperto o botão, tiro uma vida, como é que é isso, né, pra abordar esse assunto, nós também vamos ter a honra de receber o Tenente-Coronel Gascon, puxa, não posso errar o nome dele, eu não lembro o nome dele agora, mas representante da base aérea, né, de Santa Maria, o comandante do esquadrão lá, vai nos receber, vai estar conosco, né, vai falar sobre esse drone, que eles utilizam em exercícios aqui na base aérea também, nós temos uma, um membro do comitê de ética da universidade também, que vai participar de uma mesa redonda e discutir a ética na robótica, né, como é que é isso de substituir agora o humano, tem robôs usados em terapias, por exemplo, né, é muito comum agora no Japão se empregar robôs aí pra tratar idosos, crianças com autismo, e aquele idoso, ele desenvolve uma certa, uma afeição pelo robô, né, ele acaba gostando como se fosse um animal de estimação, como se fosse uma pessoa querida, né, e é só uma máquina, e até que ponto então isso, do ponto de vista ético, né, o que que a gente pode tirar disso, né, será que tá certo, será que é bom assim, né, funciona a terapia, mas e aí, ele tá criando uma afeição real pra um objeto artificial, então são vários assuntos aí que a gente pode abordar, é uma linha temática bastante ampla, né, mas é esse o assunto. E professor, atualmente qual é o estágio da pesquisa sobre robótica no Brasil? O Brasil, ele, assim, de uma forma geral na engenharia até, o Brasil ele é um país que foca muito em resultados de curto prazo, né, nós temos, assim, financiamento de grandes empresas como Petrobras, como Vale do Rio Doce, né, e pesquisa, assim, pra soluções pra problemas imediatos, né, nós não somos um país que tradicionalmente investe em pesquisa de base, e a robótica de serviço agora tá começando a dar resultados práticos, né, então a gente não tem tradição, é uma coisa que tá começando agora a aparecer. Nós temos algumas coisas, assim, mas é pouca pesquisa de base, né. No exterior ainda existe muita pesquisa de base, né, em robótica, tipo, questões básicas, fundamentais, né, como ter um robô inteligente, como ele entender contexto, né, como ele lidar com a subjetividade da linguagem e das intenções humanas, e assuntos nesse nível, né, aqui a gente tá mais, assim, na automação de tarefas, né, no emprego da tecnologia que já existe e tá consolidada em soluções práticas e aplicáveis que tragam benefícios em mais, mais logo, assim, mais curto prazo, né. Sim. E em cima disso que o senhor me falou agora há pouco, professor, que países que são potências nesse assunto e investem nessa pesquisa de robótica de serviço há mais tempo? É, o robótica, assim, né, é um assunto que a gente fala de robótica e lembra do Japão, né. O Japão é um lugar muito querido pra mim, eu fiz meu doutorado no Japão, morei sete anos no Japão. E o japonês, ele antropomorfiza as coisas, ele dá atributos humanos a objetos, tu vê uma lata de lixo, tem um rosto, tem uma boca, é bem, é uma coisa bem natural pra eles, né. Então, o robô, eles veem o robô como um amigo, né, um auxiliar, um ajudante, então é muito profundo, assim, esse interesse do japonês pelo robô, o amigo, né, o robô como aqueles robôs dos cartoons, o robô que lava os pratos, que ajuda na casa, que é o super-herói, de repente, né. Claro que junto com o Japão tem os coreanos, os sul-coreanos estão muito avançados também agora. Nós temos projetos aí bem interessantes do Japão e da Coreia do Sul. Depois nós temos também a Alemanha, a Alemanha tem muita pesquisa na área de robótica de serviço, de uma forma um pouco mais fria que o Japão, talvez, né, porque a Alemanha é mais, assim, metódica, né, mais, assim, não vê como um amiguinho, mas mais como uma solução prática, um eletrodoméstico, né. Mas tem robôs guias, robôs que estão ajudando, auxiliando em hospitais, etc., a nível de pesquisa, principalmente. E depois disso nós temos os Estados Unidos, ele está sempre muito ligado à área militar, né. Não é uma área que me atrai muito, né. A área militar sempre tem questões, assim, éticas que são bem profundas. Eu acho isso difícil ainda de lidar, pelo menos eu pessoalmente. Mas os Estados Unidos é uma referência em diversas áreas, inclusive a robótica. E na área de militar, então, ele é bem conhecido, assim, na área de robótica de serviço. Depois temos alguns focos. Temos pesquisas na União Europeia, na Itália. Temos grupos bem interessantes também. Enfim, é um pouco espalhado pelo mundo, assim, esse assunto, né. Professor, e essas ações ligadas ao desenvolvimento da robótica, elas estão sendo estimuladas no Brasil agora da seguinte forma, que até temos a Olimpíada Brasileira de Robótica, né. Isso é importante que já comece a ser inserido desde o ensino médio, do ensino fundamental, como é essa questão da Olimpíada, né. É, assim, a robótica desperta muito interesse dos alunos, né. Então, por que não usar esse pretexto para ajudar nossos jovens, né, a despertar o interesse pelas ciências, pelas engenharias, pela programação, né. A gente tem países aí, como a Índia, né, que eles se desenvolveram praticamente em cima de criação de software, de serviços de aprendendo, né, na área de IT, né, tecnologia da informação, de TI, né. E eu acho que, eu vejo a robótica, essas competições de robótica, né, educacionais, como uma forma de estimular isso aí, né. Os alunos vêm com gás, querem mexer, querem ver um robô se mexendo. E, para isso, eles têm que planejar, têm que ler, têm que se aprofundar. Fechando esse parênteses, né, nós temos outras competições que ainda não tem muita exceção no Brasil, mas, por coincidência, ano que vem, em 2014, nós temos a Copa de Robôs. A Copa de Robôs, a Robocup, né, tem duas Copas de Robôs, tem a filha e a Robocup, uma é a coreana e a outra japonesa. É um evento, assim, que é mais acadêmico, aí são perguntas fundamentais de pesquisa mesmo, né. Isso é uma coisa que está começando ainda. A gente tenta fazer um pouco ainda no Brasil, mas não estamos muito avançados nisso aí, né. São competições, então, onde se criam desafios bem maiores, como, por exemplo, ter um time de futebol de robôs que derrote os campeões do mundo. Digamos, o Brasil é campeão de futebol, né, em 2050, digamos, né. Em 2050, a proposta da Copa de Robôs é essa, né. Tem um time de futebol de robôs humanoides que derrotem o campeão do mundo daquele ano. Então, bem ousados mesmo. Se pode ou não, se consegue ou não, não sei, né. Mas o caminho até lá é que é interessante, as tecnologias que tu vai desenvolvendo, né, nesse sentido. Professor, tu me disseste agora há pouco que tem um aspirador robô em casa. Como é que o senhor pensa essa questão da inserção dos robôs no cotidiano das pessoas? Pois é, os robôs, né, eles, goste ou não, eles chegaram para ficar. É como nós temos hoje, né, a internet, os celulares, nós vamos ter cada vez mais máquinas autônomas em casa que vão estar tomando decisões e entendendo nossos gostos e tentando pensar na frente, né. Eu acho que é uma coisa natural. A gente vai, aos poucos, a gente não vai nem sentir essa transição, né. Assim como esses dispositivos móveis, os tablets, os celulares já permeiam a nossa vida de uma forma, assim, que a gente não pode mais viver sem eles praticamente, a robótica também vai ser assim, né. A gente vai aprender a estender as nossas capacidades através dessas máquinas, né. E contar com elas. É claro, são máquinas, quem sabe, cada vez mais inteligentes, né, mas são máquinas que vão fazer o que a gente precisa que seja feito e o que a gente não quer fazer, que acha tedioso. E as coisas boas, é claro, a gente vai manter para nós, com certeza. Professor, você trouxe um exemplo aqui. Você poderia falar um pouco mais sobre esse modelo? É, esse robô é uma lição, assim, de várias esferas. Não só de robótica, mas, assim, até de contexto social, né. Esse é um robô que, quando eu morava no Japão, a minha esposa, ela dava aula de inglês numa, numa, num jardim de infância, né, no Japão. E a chefe dela estava fazendo uma faxina e ela disse, ah, tem um robô em casa. Eu soube que teu marido fala alguma coisa de robótica, né, que será que ele não quer porque eu vou botar fora. Então, no Japão era uma sucata, era um lixo, né. Então, esse aqui é um robô que eu salvei do lixo, né. Ele é um robô que é, na verdade, para quem conhece, claro, provavelmente a ex-proprietária, né, a chefe da minha esposa, não entendia muito de robótica. Ele é uma relíquia, né. Ele é um robô da Sony, é o Aibo da Sony, uma versão japonesa, uma versão que não foi lançada no mercado internacional. Ela tem essa cara de cartoon, assim, né, uma cara meio de anime. E ele é, ele era na época, né, coisa de 10, 10 anos atrás, mais ou menos, né, quando foi lançado, para ser um robô companheiro. Então, a ideia era tu ter um robô que ele substitui um animal de estimação, basicamente, ou acompanha um animal de estimação. Ele é uma espécie de cachorrinho, né, que ele tem uma câmera aqui no lugar da boca, onde ele pode ver ou reconhecer rostos, né. Ele tem microfones nas orelhas, onde ele pode ouvir, né. Ele tem alguns sensores nas patas, né, onde ele pode sentir se ele está tocando o chão ou não, né. Infelizmente, a bateria dele, como é uma coisa mais antiga, assim, a bateria já não funciona mais, eu vou mostrar ele paradinho, assim, mas ele tinha esse papel, assim, né. E depois disso, né, se evoluiu para vários lados. Então, é um robô que é muito interessante, que por ser antropomórfico, ele tem carinha bonitinha, tem rosto e tal, ele causa uma certa empatia. E essa empatia é visceral, é tema de pesquisa até hoje, né. Essa coisa, assim, que vem de dentro de ti, tu sente, assim, como se fosse um ser, né. E se eu fosse, pega um, por exemplo, imagina um pedaço de pano, né, ou um ursinho de pelúcia, né. Um pedaço de pano, eu posso pegar uma faca, uma tesoura, cortar, arrebentar ele, não causa sentimento algum. Agora, pega um ursinho de pelúcia, é bonitinho. Imagina cravar ali a tesoura, cortar um braço fora, é uma coisa que tu sente, assim, dá, causa, é um pouco mais violento, né. Essa é a coisa da empatia, né, é uma coisa que tá entranhada na gente, né, quem estuda autismo sabe disso, né. Crianças com problema de autismo, elas têm o problema de criar empatia com o próximo, né. E é justamente essa falta dessa empatia que prejudica o desenvolvimento de imitação, depois de que, pra poder desenvolver a linguagem e mais tarde ser um ser autoconsciente, pensante, bem desenvolvido, né. Lá, na raiz disso tudo, tá essa empatia. Então, a robótica também é usada nisso, é usada pra terapia, né. Então, depois desses robôs, outras empresas começaram a anotar isso e começaram a criar robôs pra lidar com idosos, com autistas, com todo tipo de... Às vezes, pra criança é muita informação, né. Tu vê, assim, um adulto, uma pessoa tem tanta complexidade, as suas feições, seus traços, né, que um robô é uma cara, um rostinho simplificado, assim, né. Ele quebra o gelo, assim, no início pra criança interagir. Como a gente faz com os puppets, né. É muito comum terapia com, né, usar um bonequinho de mão, assim, ou de dedo, né, pra fazer uma cena e tal. O robô também tem esse papel, né. Professor, e voltando a falar um pouquinho mais sobre o evento, o pessoal, além do pessoal do curso de engenharia de controle automação, quem mais que auxilia na organização do evento? Bom, o evento foi idealizado por mim com o auxílio de um grupo de professores, né. Nós temos aí alguns professores da URGS, né, professores daqui da UFSM. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque senão eu vou esquecer, mas eu queria agradecer em especial pra professora Silvia Botelho, a professora Walter Fertelages da URGS, professora Silvia da FURG, né. E também nós temos professores da Alemanha que vêm pra casa, temos dois professores alemães, então, que foi o caso que eu falei no início da entrevista, né. Professor Reinhard Gerdt, ele não vai entender português, mas eu fico um agradecimento a ele. A Denise Dick, que é a secretária dele, ajudou, né, a fazer, trazer esses alemães. E é claro que a gente tem patrocinadores que fazem com que esse evento fique possível, né. Que a CAPES, que ajudou de forma generosa o evento. A UFSM, diversas formas, né, tem auxiliado. Lá o nosso, o Centro de Tecnologia, o CT, a Avaliação Institucional do CT também. O Programa de Pós-Graduação e Engenharia Elétrica, que é o nosso órgão organizador de evento. O GEPOC, Grupo de Pesquisa lá, do Diretor de Potência também. A Sociedade Brasileira de Computação endorsa o nosso evento, então a gente fica muito orgulhoso de que é um evento reconhecido pela Sociedade Brasileira de Computação. E o nosso grupo de robótica, é claro, os meus alunos estão de voluntários lá, estão trabalhando duro para fazer esse evento acontecer. Queria aproveitar, não sei se é a hora de deixar o convite, né. Com certeza. Convidar, quem tiver interesse, é um evento, as inscrições são 15 reais, quem quiser participar da janta é 35 reais, é um valor bem acessível, normalmente o evento é mais caro, né. Acesse então o endereço, que eu acho que a gente vai mostrar aqui na tela, né. é http2.barra.braseiro.fcm.br Uma ressalva, né, o evento é em inglês, como evento internacional, ele vai ser em inglês, então quem tiver nível médio, intermediário, se achar, ou quiser experimentar, né, ver o evento em inglês, é baratinho, ver como é que é, saber o que é essa história da robótica, o que está acontecendo, tiver curiosidade sobre o curso, né, é um momento aí de interagir. O evento também vai estar ao vivo, sendo transmitido pela nossa equipe aqui, multiweb da universidade, então vocês também podem acessar, o link está na página do evento, vocês vão achar o link lá. Aí para acessar de casa, não tem que pagar a inscrição, pode participar, fazer perguntas também, só aquela coisa, a internet às vezes a gente não sabe, né, se vai funcionar ou não, mas fiquem à vontade, né, assistam, participem, engrandece o nosso evento, a participação de todo mundo. Professor Rodrigo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no TV Campos Entrevista. Obrigado a vocês também, me convidarem. Tá certo. TV Campos Entrevista fica por aqui, você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação, ou no canal da TV Campos no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho